Pessoal, assim ó, parabéns pra todos. Peço desculpa, todo mundo é humano, acho que é passivo de erro, mas a gente tenta fazer o máximo pra que tudo dê certo. A gente fez um campeonato atropelado, fez muito rápido, às vezes vocês jogavam mais que duas ou três vezes na mesma semana. Eu sei que é desgastante, todo mundo trabalha, eu sei como é, então peço desculpa por alguma coisa. Agradecer também à prefeitura por ter proporcionado a gente vir aqui ajudar, o campeonato fazia tempo que vocês não realizavam, o de Futsal. Pretendemos futuramente fazer mais. Pessoal, assim ó, o que a gente vai premiar hoje, o que a gente vai premiar aqui, foi baseado em tudo que eu recolhi das súmulas, tá? Quem ficou disciplina, pessoal, no feminino, foi o SCMBBA, que não recebeu nenhum amarelo. Equipe menos vazada do feminino, foi a MAF, com 2,25 gols por jogo, uma representante é capitã, pra receber a premiação. A goleadora foi a Adriana, do CNMBBB, que é o MAF, com 2. terceiro lugar feminino, tem a representante da Nangã, acertei. multiplica ações da Nangã, esse tipo de... Isso, mostra o troféu, isso... Vem, meninas, em segundo lugar. MAF. Venham, meninas. Meninas, de novo no mesmo esquema Primeiro lugar SCMBB B Pessoal assim ó, do livre Vamos começar agora Tem algum representante da Coutre e Fred? Então eu vou deixar Na prefeitura a premiação Pra ser entregue Porque eles tiveram apenas 3 amarelos Então eles citaram como disciplina Menos vazado pessoal Foi a equipe A e F Com 2.3 gols por jogo Matheus, da equipe Tormenta Goleador Equipe A e F Segundo lugar Equipe Tormenta O que turtles Segundo lugar Então Ah Ah Primeiro lugar, foi o West Show. Primeiro lugar, foi o West Show. Primeiro lugar, foi o West Show.